Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos, no outono desse Brasilzão, 11 graus hoje, hoje é dia 16 de maio, terça-feira, ótima terça, esse vídeo deve ser publicado entre terça e quarta no máximo, pois bem, o papo do vídeo de hoje, pessoal, foi sugestão feita para vocês nos comentários, então pause o vídeo e deixe uma ação aí para eu analisar pós-primeiro trimestre, todas elas estão já divulgando seus resultados, e não foi diferente no caso da Pomo, não vou falar sobre o Haddad, mas sobre o governo que planeja utilizar o fundo das petroleiras para renovar a frota de carro e também, isso inclui ônibus, que é o que a Marco Polo faz e a Pomo 4 é a ação que eu vou analisar aqui, então a gente vai olhar para a produção de carrocerias de ônibus, vamos olhar também para os segmentos e quanto de cada segmento da Pomo faz receita, aqui está um pouco defasado, o segundo tri de 2022, mas eu peguei um slide aqui que basicamente dá uma noção de quais são os modelos que a Marco Polo vende e o que cada um faz assim da sua receita, compõe da sua receita, a gente vai olhar para o mercado internacional versus o mercado doméstico e tentar olhar aqui quais são os países que mais compõem a receita da Marco Polo, que é sim exportadora, não só o mercado doméstico, que está num ciclo interessante, favorável, e agora com o governo e até, vamos dizer assim, que o DNA desse governo é de tentar estimular consumo, principalmente dessas marcas, quem não se lembra, eu estou com 33, se você tiver a mesma idade que eu, por volta de 2010, 2011, nós tivemos ali o IPI 0 por muito tempo e vendas recordes de carros novos, me parece que não é um repeteco igual, por exemplo, o Fies tem algumas mudanças, muito de olho no crédito, muito de olho na inadimplência, então acho que o governo petista atual está mais reticente ali a liberar o dinheiro de qualquer maneira, mas vai ter algum tipo de incentivo, pessoal, se vai ser via tributo, se vai ser via subsídio, não sabemos, mas está lá no aquecimento, então é importante olhar para esse tipo de ativo, você favorável ou não a essas medidas, medidas, entendeu? Ah, mas vão se inflacionar, não tenham dúvida disso, tá? Por quê? Porque há ali uma mão, lembre-se das educacionais, né, de 2010 até 2014 com o Fies. Depois a gente passa para o filme, como é que está o filme aqui da Poma e também como é que ela foi aqui no primeiro trimestre, o lucro, pessoal, saltou, a cotação está correndo atrás, tá? Então não tem muita simetria aqui não, tá? Existe, na verdade, a ação seguindo o lucro e eu acho que até pode subir um pouquinho mais, eu vou mostrar no gráfico para vocês os alvos, tá? A gente vai olhar para o preço justo, para os múltiplos e para os dividendos que esse ano aqui estão recheados, né? Um dividendo que ciclicamente aqui chega próximo do último topo, ali de 2012, vamos falar sobre isso, tá? E aí eu termino com o CDI, bateu ou não, tá? O valuation rapidinho, estático aqui para vocês verem e aí análise técnica, tá? Gráfico mensal, olhando para você, que acumulou, parabéns, né? Não é fácil acumular aqui, eu estou na CCR e a CCR está mais ou menos dessa mesma maneira, né? A Copasa, por muito tempo, ali acumulando, a Engie, por muito tempo acumulando e de repente as empresas de valor, mesmo sendo cíclicas, como é o caso da Marco Polo, não é o caso da Engie, não é tão o caso assim da CCR, enfim, eu dei um exemplo vivo, né? Exemplo de empresas que consolidam, pessoal, porque o mercado chega em um piso de valores, e me parece que a Pomo foi os 2,6 e por alguns momentos ali, tocou no 2,6, deu a chance, tá? E agora vai arrumar para no mínimo os pontinhos que eu vou mostrar para vocês no gráfico, certo, pessoal? Então assim, parabéns para você que foi resiliente, né? Mesmo em uma small cap fora do radar, tá? Você foi lá e acumulou, porque o ciclo de acúmulo da Pomo, acho que tem dois, né? Tem juros, que ajuda a depreciar o ativo, né? Essa subida de juros atual, mas tem também o ciclo de renovação de frota, tá? Tem que acompanhar, tem que acompanhar como é que está a renovação de frota no país quando começa a imbicar trimestre a trimestre, pessoal, é um ciclo que dura ali 2, 3 anos, tá? De, vamos assim dizer, um cenário mais benéfico, tá? Se o juros for cortado, melhor ainda. Bom, falei para a Xuxu, pessoal, passei pelo disclaimer, considere se inscrever, ative as notificações aqui no Clube dos Dividendos, a gente fala sobre ações, dividendos, Marco Polo, ônibus, viagens, talvez, tá? Mas ative as notificações porque são dois vídeos pelo menos por dia, tá certo? Bom, sem mais delongas, eu passo aqui pela notícia da CNN, pessoal, já faz mais de mês essa notícia, foi publicada aí 3 de abril, tá? Que o governo estuda e deve vir com algum tipo de incentivo para esse tipo de segmento porque nós vimos nos jornais no começo do ano, fecha a fábrica ali, fecha a fábrica colar, venda de carros diminuindo, vai vir alguma coisinha ali para pelo menos segurar essa indústria enquanto os juros ainda se mantém. Então, acho que algo dentro desse semestre, pessoal, deve ser ali colocado na pauta do governo. Acho que logo após o marco fiscal, deve-se ter ali o início da tributária e vai se discutir aqui alguma medida para aquecer a economia aí visando o segundo semestre. Então, pode vir, tá? O dilema, né? Pô, vamos renovar a frota aqui para diminuir a poluição. Sim, tem caminhões e ônibus aí da década de 90, 80, acho correto, mas o governo já fez isso anteriormente. Então, não é apostar no novo, é só apostar ali que a história está rimando. É muito parecido com o que eu acredito, não só nos gráficos, mas também no governo. Ele tem algumas mudanças e tal, mas mudanças em relação aos erros do próprio governo no passado, mas eu acho que essa cara aí de estimular consumo deve vir. Só o financiamento que deve ser um pouquinho diferente, porque o governo viu que a inadimplência foi muito favorável ao aumento da mesma durante os governos petistas de facilidade em crédito, tá? Acho que o crédito vai ser uma coisa um pouco mais diferente, mas creio que deva haver algum tipo de subsídio, pelo menos para a produção mais barata. A gente vai olhar isso, na minha opinião, nesse governo, tá? Produção brasileira de carrocerias. Então, vejam, né? No último boom que nós tivemos e fez parte, inclusive, do governo Lula, não só do governo Dilma, mas nós tivemos o ciclo, o topo do ciclo ali em 2012, pessoal, 2012, 2011, topo do ciclo de produção, tá? Se a gente for... Deixa eu sair do gráfico, né? Vocês não estão conseguindo enxergar. Então, o topo do ciclo de produção de carrocerias de ônibus, que é o business, a Marco Polo, teve o seu topo aqui em 2011, tá? Entre 2011 e 2012. Vamos lá no gráfico, voltar no gráfico, avançar, na verdade, para o gráfico e a gente vai ver que a máxima histórica tá em 2012. 2012 e 2013, pra falar a verdade. Um pouquinho depois. Então, pessoal, são os ciclos. Tem que acompanhar. Eu acho que é mais importante do que a própria taxa de juros aqui, é o ciclo de produção. Por quê? Porque o setor pode ser subsidiado. Então, às vezes, a taxa de juros tá alta, mas vem ali o incentivo do governo. Bom, consegue crescer a produção. Então, esse gráfico de produção, eu acho muito importante. O último grande ciclo foi lá em 2011, o topo, né? E depois tem essa barriga, até 2016 e 2017. E aí, entre 2018 e 2019, queda pela pandemia em 2020, a gente tá mais ou menos elas por elas. O ruim foi em 2021, tá? O ruim foi em 2021, talvez pelo aumento de juros, muito provavelmente pelo rebote da inflação, pode ser também. 2022, pessoal, foi um pouquinho melhor, não tem nesse gráfico. E 2023 é tendência de alta. Então, nós estamos numa fase de expansão do ciclo. Então, os preços fazem sentido de subir, tá? Quais são os segmentos aí que a Marcopolo atua? Rodoviário, Urbano, Micros e Volares, né? Corresponde à unidade de negócio da Marcopolo, que vende veículos completos, carroceria, mais chassi, aplicação dos ônibus Volares, é idêntica àquela do segmento de Micros. Vamos ver se a gente acha o Volares. O Volares tá aqui, ó. Esse cidadão aqui, ó. O Volares, o Escolar. O Volares tem, compõe 25% da receita. Os Micros, 2,3%. Os Urbanos, 36%. Os Rodoviários, 28%. E aí, peças, etc., 6,5%, tá? Então, o que mais dá grana aqui para a Marcopolo são os Urbanos. Ou seja, grande, grande cliente da Marcopolo são as licitações estaduais, né? Municipais. Ou seja, todo o sistema de transporte público utiliza, tá? Produto da Marcopolo. A Marcopolo é uma grande competidora aqui no Brasil, tá? E também na América Latina, de certa maneira. Muito importante olhar para um segmento que é, sim, cíclico. Por quê, pessoal? Ninguém compra ônibus todo ano, tá? Então, por isso que esse gráfico aqui, eu acho que é o mais importante. Ah, não sei se tem a fonte aqui, pessoal. Ah, tem sim, ó. Então, para estudar a Marcopolo, né? Chegar aqui na produção brasileira de carrocerias, a FABUS, tá? FABUS. Não considerou o Volare aqui, a unidade Volare. Então, é importante, tá? A idade das frotas, também a produção, tá? Acho que muito bacana. Não sei se a gente vai conseguir chegar a um mercado externo, né? Por essa fonte aqui, talvez seja um estudo aqui da própria Marcopolo, né? Mas pelo menos no mercado interno a gente consegue. Ah, pelo menos no mercado interno a gente consegue aqui dar uma olhadinha de como é que está a evolução da produção e também a idade da frota. São duas cocitas aqui, bem interessante, tá? Entre 2012 e 2021, a idade média da frota brasileira de ônibus passou de 8 para 11 anos. Então, talvez, aqui também esteja um outro gatilho para a Marcopolo, né? Quando a idade média da frota brasileira passar ali de 6 anos, de 5 anos, talvez aqui 8 anos, 10 anos, você já sabe que o ciclo de renovação está batendo na porta. Ah, seja governo A ou B, essa necessidade. Então, bem importante. Acho que vale a pena estudar mais essa parte dinâmica da própria, do próprio nicho de mercado, do que ali fazer um estudo micro da empresa, etc. São 9 plantas industriais, são plantas industriais, perdão, em 9 países, exportação do Brasil para 145 países. Então, aqui os mercados internacionais, pessoal, são compostos, tá? Por África, América Latina, 80%, tá? Tem Austrália, Argentina, África do Sul, México, um pouquinho de China, pouquinho só de China, né? Então, talvez tenha ali um bom processo de crescimento. Acho que bem interessante, pessoal. A participação do mercado externo na receita líquida é de 40%, tá? Então, é uma empresa que está conectada, sem dúvida nenhuma, com o câmbio, conectada com a exportação. E se vier aí, de repente, uma reforma tributária vai ajudar bastante a atratividade aí e a competitividade da companhia. No filme, pessoal, é uma empresa cíclica. A gente não pode falar ali que ela está em franco crescimento, não. Tá? O lucro de 2022, 2022, tá? Foi de 437 milhões. O lucro de 2013 foi de 300 milhões, tá? Então, assim, não é uma super companhia, é uma super companhia de crescimento e tem as suas margens muito voláteis, tá? Aproveitando esse momento de inflação e consegue repassar a inflação. Por quê? Não só porque é um produto muito utilizado e muito demandado, mas também porque aproveita o ciclo importante, né? É um momento em que a frota está envelhecida, tá? Se fosse uma inflação alta agora, mas em 2016, que a frota estivesse novinha ali, poxa, não deu muito certo. Mas agora não, a inflação bateu e a frota está precisando ser renovada. Então, há necessidade de se renovar a frota e o governo já apontou que é favorável a isso. Então, a companhia está com baixa alavancagem, margens altas, relativamente altas aqui para o seu histórico e aí o lucro começa a ser recorde, tá? Então, a POMO lucra no primeiro tri, 236 milhões. Estou falando aqui, pessoal, de um trimestre, basicamente, batendo aqui 2015, que lucrou 89 milhões. Batendo 2017, que lucrou 82, batendo 2018. E 2019, 2020 também, tá? Então, só em um trimestre, a companhia aqui aproveitou e mandou bala em 236 milhões. Vai continuar esse crescimento? Muito provavelmente não, pessoal. Por quê? Sazonalidade, de renovação de frota. Então, tomem cuidado. Não apostem ali que a companhia inventou um ônibus maravilhoso. Não, não. É só a sazonalidade. Tem que se acompanhar. Então, o lucro subiu, a ação está correndo atrás. Acho que tem chão ainda. Já vou mostrar para vocês já, já. O preço justo de graham subiu, porque o lucro subiu. Então, o preço justo no trimestre anterior estava em R$6,00. Pessoal, subiu. Foi para R$6,80. Tá? Então, o preço justo de graham está em R$6,80. Eu não olho muito o múltiplo, porque é uma empresa cíclica, então o preço justo aqui, apesar de utilizar múltiplo, vai lá para o valor patrimonial, né? Então, acho que vale a pena, né? R$6,80 o graham e os dividendos R$0,21 já provisionados e pagos, né? Em 2023. Na alta do ciclo, ela chegou a pagar R$0,37 em 2012. Então, pessoal, eu miraria ali. No máximo, R$0,37, vamos colocar ali como parâmetro, R$6,16 preço teto. Hoje a companhia negocia R$4,30. Se ela pagar ano que vem R$0,21, não pagar mais esse ano e pagar direto ano que vem, a gente está falando de uma empresa com preço teto R$3,50. Aí ela estaria um pouquinho cara, porque a negocia hoje é R$4,30. Legal? Em 2021, ela pagou somente em março, 2022 abriu, 2023 abriu. Então, assim, se o ano for muito bom, pessoal, ela pode molhar aqui em outubro, não vejo julho como provável, mas outubro pode ser que sim, mas a probabilidade maior é que já tenha esgotado os dividendos por ano, para esse ano aqui. Tá certo? Então, abril é o mês mais importante para a companhia, tem sido nos últimos anos. Bateu o CDI, pessoal, por pouco, mas bateu. De 1994 para cá, ela subiu 8%, é, 8%, 8 mil por cento, o CDI subiu 6.400, tá? Então, ela bateu e bateu o Ibovespa de longe. Tem que saber comprar? Pessoal, olha, é legal. Eu acho que o insight mais bacana que eu posso dar para vocês é o insight da frota, o envelhecimento ou a produção. Olhar essas duas métricas, quanto está sendo produzido, ano contra ano, está crescendo, diminuindo, qual a tendência, e é o envelhecimento da frota, qual a idade da frota, tá? Valuation, de novo, pessoal, eu não olho muito aqui, eu só quero dizer para vocês que o valor de mercado hoje, market cap é de 4.6 e o EV põe ela em 6. Bi, não há um descontinho aqui intrínseco, tá? Mas não é uma empresa assim que eu vá olhar múltiplo no gráfico e eu finalizo o vídeo para vocês aqui falando do gráfico, enquanto o solzinho aparece aqui em June City, June York. Bom, vamos lá. Então, o ciclo, pessoal, de 2012, eu mostrei para vocês já, né? Dei a palinha, acabou aqui. Importante olhar, então, fora dos gráficos. Quem acumulou, parabéns. O que foi deixado aqui para a gente, pessoal? 3,15, 2,88, 2,76, 2,68. Não acho nenhuma probabilidade de voltar para o 2,6, mas está no meu gráfico. A maior probabilidade está aqui nesse meio, tá? E digo mais, se continuarmos a ter, por exemplo, crescimento, produção, etc., a gente vai utilizar o alvo atual de 4,75, 4,68 como suporte, tá? Como mínima ali para um 2024. Por exemplo, se a gente continuar crescendo, tá? Quais são os alvos finais, pessoal, desse ciclo de alta? 5,37, 6,67. São os dois alvos finais desse ciclo atual de alta. Certo, pessoal? Então, parabéns aí para quem apostou na Marco Polo. Ela que vai bem no longo prazo. É cíclica, sim. Depende aí de crescimento, mas principalmente, pessoal, mais do que crescimento e juros, sazonalidade. Olhar a produção e, principalmente, a faixa etária média da nossa frota. Então, é um estudo ali que vai, para quem é nerd e curte, vai um pouquinho além do release e do próprio gráfico, do valuation, tá? E do cenário macro. Vai especificamente para a indústria, tá? E como é que está o mercado doméstico aqui. E, se possível, também o externo, porque ela exporta. Certo? Links na descrição. Pessoal, agora você pode deixar o seu like ou não. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.